E agora, o comercial. Entende? Bom, pelo Entende você já imagina de quem eu estou falando, né? É do Pelé, né? O Pelé sempre foi um garoto propaganda da VitaSai. Aliás, tornou o produto bastante conhecido. Em 1986, ele fez mais um anúncio para a VitaSai, dessa vez de uma variação daquele produto. E foi o VitaSai 10. Esse comercial foi muito veiculado durante a Copa do Mundo em 1986. Nos intervalos da Copa do Mundo em 1986. E onde tem o Camisa 10, né? Como o Pelé, tem sucesso. Confira. Existem coisas na vida que a gente para de impedir. Nunca mais vai nascer nada melhor. Não é verdade. Chegou o VitaSai 10. O VitaSai é melhor ainda que o VitaSai. VitaSai 10. Com mais força e mais energia para você vencer. VitaSai 10. Mais completo ainda. VitaSai 10. A marca do vencedor. Entendeu? Eu só posso entender que você vai curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo para esse vídeo se espalhar e fazer o canal crescer. Não posso entender outra coisa. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Então, vamos lá.